Música 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 Beleza pessoal, eu sou o William Roth Hoje é dia de falar tudo sobre O beta de Ghost Recon Breakpoint, ok? Mas Antes de começarmos, vocês sabem como é que funciona A parada, né? Deixa o like aí pra ajudar Na divulgação do vídeo, se for novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho E tal, já sabe como é que funciona, beleza? Vamos pro vídeo Música 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 Então pessoal, finalmente o dia tá chegando Tá chegando Pra todo mundo aí que já jogou Trocentas horas no Ghost Recon Wildlands A gente tava ansioso pela chegada do Breakpoint e esse mês A gente vai ter a verdadeira Overdose no game, cara Já começa aí dia 5, com o beta fechado Beleza? Dia 27 A gente vai ter o beta Aberto e logo na sequência Dia 4 de outubro A gente tem o lançamento Oficial, ok? Lembrando que quem comprar as versões Gold Ou a Ultimate do game Tem direito a um acesso antecipado aí De 3 dias e vai poder jogar o game A partir do dia 1º de outubro, ok? Tá caro, tá caro Mas quem quiser aí jogar um pouco antes Se for mais ansioso Vale a pena O beta do próximo dia 5 Teoricamente deveria ser aí Apenas pra quem comprou o game Na pré-venda Quem fosse selecionado aleatoriamente Através aí daquele cadastro pro beta Que foi aberto logo depois do anúncio do game Ou quem participou dos testes técnicos Mas assim como fizeram aí com The Division 2 A Ubisoft decidiu abrir aí pra quem quiser Através daquele quiz bem facinho No site do Ghost Recon Breakpoint Basta responder corretamente aí Umas 3 perguntas que são bem fáceis E você já ganha acesso ao beta, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo No comentário fixado Pra vocês irem lá Caso tenham interesse em participar, beleza? Agora que vocês já sabem o dia E como participar Vamos dar uma olhada No que vocês vão poder fazer nesse beta, beleza? Vamos lá! Então, a Ubisoft já divulgou Que a gente vai ter acesso aí A 4 áreas do mapa Vamos poder jogar também 2 missões da campanha Algumas missões secundárias Que contam um pouco mais Sobre a história de Auroa E as missões de facção Que serão 8 ao dia, né? Elas vão se renovar diariamente Essas missões muito provavelmente Vão medir o índice aí De satisfação dos players Pra que a Ubisoft saiba Que tipo de missão Nesse estilo Deve manter no novo game, né? As que forem mais elogiadas Pela comunidade Serão mantidas E as que forem criticadas Logicamente Devem ser removidas, né? Simples assim Pra quem quer grandes desafios Vamos ter aí A presença dos polêmicos drones Cara, aliás Eu já fiz vídeo aqui Falando sobre essa polêmica toda E se você ainda não viu Recomendo que veja Logo após esse vídeo aqui Logicamente, né? Eu vou deixar o link aqui no card Aqui em cima Então, caso você ainda não tenha visto Dá uma conferida lá depois Porque tá muito bom E é bem explicativo, ok? Os drones confirmados até agora São os Murmurs, né? Que são aqueles drones pequenos Como o Vespas Que fazem estrago absurdo Quando pegam a gente aí desprevenido Um outro drone confirmado É o Amon, né? Esse drone é um drone terrestre Equipado com uma minigun Ele tem muito poder de fogo E é bem ágil também Vai dar bastante trabalho E por último Nós temos aí Os temidos Beermots Que são aqueles drones blindados Gigantescos ali Os Metal Gear, né? O povo tá chamando de Metal Gear aí Com certeza vai dar muito dor de cabeça pra gente Não sei se vão existir outros tipos de drone no game Mas é provável que na versão final Tenham mais Ou até que cheguem mais Por atualização e tal Vamos aguardar, né? É importante lembrar Que se trata de um beta, pessoal Então erros, bugs e outro tipo de bizarrice Podem acontecer Porque essa não é a versão final do game, ok? Aliás, betas e alphas Eles servem exatamente Pra que a gente possa testar e reportar esses erros Pra que eles possam ser corrigidos até o lançamento, ok? Importante lembrar também Que ao contrário dos testes técnicos Agora a gente vai poder compartilhar à vontade o conteúdo Streamar, aprentar, discutir as impressões Onde e como quiser Então fica tranquilo, beleza? Por último, mas não menos importante Saibam que não será necessário Ser assinante da PSN Plus ou da Livegood Pra poder jogar esse beta, ok? Ah, e outra coisa O PVP não vai estar incluído nessa versão, certo? Então é isso, pessoal Deixem aí embaixo nos comentários Se vocês também vão jogar esse beta E o que estão esperando dele, né? Se quiser ajudar financeiramente o canal Torne-se membro clicando aqui embaixo, ok? Se quiser ganhar um Ghost Recon Breakpoint inteiramente grátis Dá uma olhada no primeiro link Na descrição aqui Pra saber como participar da promoção Beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4